A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou por unanimidade uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o governador Fernando Pimentel. O governador era acusado de ter contratado sem licitação uma empresa para instalar câmeras de segurança em Belo Horizonte quando era prefeito da cidade em 2004. O ministro Og Fernandes, relator do caso, alegou falta de provas e ausência de justa causa para rejeitar a denúncia apresentada pelo MPF em 2010.